Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jorge Moraes, olha aqui ó pessoal, olha que coisa boa, estamos aqui no Capão Alto, no Parque Jucavieira, no rodeio do Galpão da Querência, é isso né? Olha aqui gente, tá fazendo nada, tá o tio David, olha aqui, tem um gaúcho aqui, vou tirar uma conta dele, esse aqui é um gaúcho diferenciado, encontrou os documentos ontem e deu boa né, pois é, aconteceu uma coisa que eu vou ser inédita né, perdeu a carteira com o dinheiro e o dinheiro devolveram, nossa mano, quem que é a pessoa que devolveu? A que trabalha ali no laboratório ali, como é que é o nome? É a sogra do Eduardo do... Ah, Nailin, ô Nailin, um abraço pra vocês, viu? Muito legal, um abraço pra vocês, eu vou filmar o rodeio aí, gente, um abraço pra vocês aí, valeu, tá bom, pode deixar, olha aqui ó, pessoal, vamos juntos aqui ó Olha só, pessoal, vamos chegando aqui no rodeio, vamos ver aqui na cozinha, quem é que tá aqui, vamos aqui pessoal Ó, tem uma criancinha aqui, ô tio Carlos Tá bom aí, hein? Como é que é o nome? Netinho? Não, é da Manuza, ganhou Ah, esse aqui que é do tio Vinha, Madruguinha É o Madruguinha novo Olha só, pessoal, vamos juntos aqui ó Vamos passar aqui filmando Uh, tudo bem, opa Deixa eu ver esse laço aí, vamos filmar O senhor vende o laço? Vendo Como é que é o nome do senhor? Orgelio Ô, senhor Orgelio, prazer em conhecer, de onde o senhor é? Sou de Lages O senhor é de Lages? É, Baixo Santa Helena Baixo Santa Helena, me mostra esse laço aí Vamos fazer uma divulgação pro senhor aí Esse laço aqui é couro ou é sintético? Esse aí é sintético Sintético Um laço sintético É a febre agora, né? É, ele não... Ele tá liberado agora pra dia de chuva, né? Não tava liberado agora Ah, pro dia de chuva tá liberado Quanto que é um laço? Esse aqui é um laço infantil Esse aí é um laço infantil, de vaca parada Ele tá em torno de 60 pilas 60 pilas E aí o senhor passa o dia inteiro, os dois dias, três dias, vendendo É, sempre... Quando que tem o rodeio, sempre eu venho, né? Pelo correio o senhor não manda? Pro pessoal que ligar pro senhor? Se ligar pra mim, a gente não É, qual que é o telefone do senhor, o contato? Meu telefone é 999-43-62-33 É 49 o código? É 99... É, 99-44-55-93 Beleza Liga pro senhor, tem WhatsApp nesse número aí? Não, WhatsApp não tem Não tem Liga pro senhor e compra o laço do senhor Um laço Um laço bom, um laço assim pro cara laçador, que é fera Quanto que é? Ah, o laço de cancha mesmo, tá em torno de 250 Ah, 250 Sintético ou de couro? É, de couro De couro Um laço bom? Laço bom Laço chumbado? É, chumbado é o... É 6, 5, como é que é? É, é de 22 metros 22 metros 22 metros Muito bem E o que que o senhor tem mais aqui pra venda? Esse aqui é... Esse aqui é um treino de campo Ah Esse aqui é um pouco... Pessoal, né, que é campeiro O cara vai usar na lida lá, né? Olha aqui, ó Bom laço, bom, né? Aqui, que madeira que é essa? Isso aqui eu como direto no torno, mas ele... É uma madeira liviana, não sei que madeira é Bem de veninho É Bem de veninho Esse aqui tá quanto? Esse veninho eu como vender na faixa de 30 mil 30 mil Olha aí, ó pessoal Compra aqui pra ajudar esse homem aqui Tá bom? Olha só E o senhor é de rodeio, rodeio, vendendo daí? É, eu vou de rodeio, rodeio Sempre Hoje tô aqui, no outro final de semana eu tô no outro rodeio Aonde que o senhor vai no final de semana que vem? Eu sempre faço aqui a região, aqui agora vai ter aqui no... Tá dando, tá passando ali, ali no... Aqui no... Nos gateados, aqui no... Campo Belo? É, não pra cá do queijo ali, na entrada do queijo ali vai ter um... Ah, é no Alcides Correia É no Alcides Correia No Alcides Correia Daí o senhor vai tá lá? Vou tá lá Beleza Um abraço, satisfação, viu? Obrigado Boas vendas pro senhor aí Vai passar o senhor no canal aí, ó Se alguém ligar aí Então tá bom Valeu, um abraço Olha aqui, ó pessoal Olha aqui, ó pessoal Tudo bem? Já tô, João Prazer em conhecer Falei que tem um amigo aí Somos primo do Mirim Ah, do Mirim Sim Mirim, gente boa Foi candidato, Fera aí Foi, já soube Aí falei com o nosso amigo Nilsinho Ali no... Falou? Meu pai e minha mãe são enterrados aqui no Capão Alto Nós criamos no Vacas Gordas, lá onde é do Neu Ah O Neu Nery, lá é nosso E daí moramos lá em Serra Baixa, lá já 30 e poucos anos, 35 anos moro lá Hum Daí esse aqui faz uns 30 anos Esse aqui quem que é? Meu irmão, é o Jair Ah, o Jair É o Deco, conhecido por Vanderlei Mas o meu apelido é Deco Que coisa boa Se criamos tudo aqui Se criamos tudo aqui Somos irmãos do Juversi Não tem o Juversi? Parente, tudo parente Do Tio João Eu não me lembro quem que é o Juversi que você tá falando O Juversi mora agora em Lages ali Mas é, se criamos tudo com o Mirim Lá naquele fundo Como é que era a vida lá? Conte pra nós É importante na registrada Cara, a vida era boa Eu tenho lembrança, assim Muito, eu tenho saudade, na verdade, né Muito simples, sem luz E eu tava conversando com o Nersinho agora E eu falei O Nersinho, mas eu te assisto E vejo lá E me lembro O tempo da infância, nossa Tudo igual Mesma coisa, não muda nada Do Nersinho e da vida que leva hoje É Só que assim A gente tinha umas condições Mais assim, né No caso assim Melhor um pouquinho É, porque daí Mas ficamos tudo na beira do rio De uma casa gorda lá embaixo E graças a Deus Tamo bem Pescando, nadando É Tudo assim Hoje, graças a Deus Tamo bem Como é que era a casa Que vocês moravam lá, Antiga? Era de madeira? A casa? Era de madeira Eu não sei se ainda é a mesma Do que o Nero mora Mas eu acho que não Era de madeira Ah, lá na casa do Nero mesmo Era lá mesmo Era o mesmo lugar As taipas Era as mesmas que tem lá Tudo muda Pouca coisa Um dia eu acho que tu entrevistou ele lá Sim, sim Uma junta de boi Não sei se era boi ou vaca Sei que era uma junta Lá Qual que é, assim A dificuldade que tem um cano daquele lá Só é o acesso Porque é longe, né? É, lá era muito difícil, né? Não existia carro Era lombo de cavalo Escola Eu peguei mais perto Que daí era ali na ponte ali Que era a dona Zirda Que era a esposa do Ela é falecida, né? Ele Ah, o seu Vanderli, né? Não Soli Ela eu acho que é viva ainda É verdade A Zirda foi a minha professora A nossa professora E os mais velhos Que é o Juverci Que é os mais velhos Aí vinham no Morra Agudo Que daí ali eu acho que é Campo Belo, né? Pertence pra Campo Belo Morra Agudo ali Acho que daí não é Capão Alto Acho que é Morra Agudo Morra Agudo É, passou o Rio É Campo Belo É Campo Belo Isso, e nós Capão Alto No caso que era pro lado de cá Então atravessava o Rio E um a pé Todo dia a pé Tu vê? Nós não tínhamos calça Primeiro sapato que eu fui botar Eu tinha 15 anos Capaz, amor Sim No meio da jada Jadão O pai levantava Acordava acendo Era fazer um fogo de chão Era buscar as vacas Pra tirar o leite Botava água esquentar E ia buscar E a vida era essa Hoje Mas assim Tem que agradecer a Deus Porque Hoje eu passo um pouco ainda Com meus filhos Aí me chamam Ah, mas o Deco é meio chato Meio coisa Não Eu aprendi assim Tem que passar um pouco Com meus filhos assim E tem muita gente Que vem dar os parabéns Pela criação Com meus filhos Eu tenho um casal Uma de 25 E uma de 18 Agora E Cara Então passar dificuldade Na vida Deco Na verdade não é ruim? Não é ruim Não senhor Isso ali É um Como é que eu vou dizer pra ti É uma faculdade Porque nós não tivemos estudo Até a quarta série Aí aquilo ali O pai ensinou pra nós A trabalhar Ser honesto Ser um cara Sabe Aquela vida Daí a gente saiu dali Daí eu estudei mais um pouquinho Fiz até o primeiro ano só Mas não completei Aí trabalhei Hoje Trabalho por conta Tem caminhão Olha só Comprei um terreno agora lá Que é muito difícil Lá as terras Comprei 12 hectares 14 hectares Capaz E saiu 10 sem nada Saí daqui Com uma bolsinha de roupa já Não tenho vergonha de falar Mas agradeço Meu pai e minha mãe Pela criação E a honestidade Que eles deram E por que Que a gente chega lá Tem como se diz Carta branca Por isso Colocar a ser honesto Confiar na gente A criação que a gente teve Isso ali é É maravilhoso Vale mais com faculdade Hoje aí Se formar numa faculdade Vale mais Olha só Hoje eu tenho uma filha Tá com 5 anos Formei Minha filha é formada Meu pai não quer muito estudar Mas tá completando os estudos também Ah pai A minha irmã A mana Tem a faculdade Mas ganha 3 mil Eu não tenho trabalho Com gado Eu ganho mais que a mana Então eu digo Meu filho A vontade é tua E eu quero que você estude Mas não posso também te obrigar Você que sabe E aí vamos ver O que é que vai dar Não Trabalhador Trabalhador Mas isso aí Vem no sangue E aí o pai e a mãe Dão uma puxadinha Dá gente boa Não Eu conversando Sim agora ali Daí eu Eu saí no Ofinda Que tinha 37 Quando eu fui no Batalhão Daí fui Pra lá Daí eu saí umas festas Aqui no Moraes Daí São teus parentes São As terras Tudo Foi tudo doado Não foi? Foi Por favor Daí eu falei Eu acho que ficou Os Moraes Por causa Que eles são Moraes O sobrenome Daí ficou Ah nós vamos Numa festa Lá nos Moraes Tu vê Nós vinha por dentro Já isso De cavalo Nas festas ali É o meu avô Ele fechou Lá longe né Nós vinha de cavalo Atravessava o rio Vinha de cavalo Nós e o Itanere Eu não quero dizer nada Mas dá umas 3 horas De cavalo Dá né Uns 20 quilômetros Sabe o que acontecia Nós deixava a festa Quando nós voltava Pra ir pra casa Cansado Com fome Sabe quem que dava o pouso Pra nós Só saia de tarde O Lalu Ah seu Lalu Hoje é falecido Falecido Não vim no velório dele Mas assim Subi lá Fiquei muito triste Sabe Daí ele acoitava Nós ali Nós 8, 9 pessoas Tudo de cavalo Não Vocês vão Mas primeiro Vocês vão apiar Vamos desiniciar os cavalo Vamos tomar café Dava uma cachaça Pra cada um primeiro Tomava um gole Ficavam com as mil Depois Ele dava um café Não Agora vocês vão comer Um pouco Já nem tomava café Tomava aquele gole Já caia ali mesmo Depois que acordava Que daí ele dava almoço Agora vocês estão liberados A hora que vocês fizeram isso Vocês estão liberados Nunca esqueçam Eu era novinho Eu era dos mais novos Um pouco né Os outros mais velhos O Ita já era mais velho Os outros Tão mais velhos Eu mais novo Daí Mas eu não mei junto ali Com 17 Mas era uma vida muito boa E daí a gente assista Muito famoso né É uma benção É uma benção Ah eu fico feliz Porque a gente Assim Achou uma coisa E famoso já Você tá famoso Você é famoso E o Nuzinho famoso também O que que achou? Ganhou o fogão? Vendeu o fogão? O meu falou agora Daí ele falou Mas vou te contar um Que aquele homem O dia que ele morrer Ele vai certinho Pô o céu Ele falou Não é que eu cheguei Um dia lá No coxo de sal Cheguei Tinha um saco grande Tinha a compra Tinha a roupa Tinha Quando um pacotinho Fui ver Tinha 350 pila Não deixou pra mim Um dinheirinho Mas eu Pô o céu Vou te contar uma coisa Mas eu fiquei tão feliz Achei a mina do ouro Achei a mina do ouro ali A gente fica feliz né É Porque assim Daí eu assisto E aí lembra A infância da gente Na verdade A raiz que a gente Teve lá atrás Na infância Lembra tudo né Eu ainda levo Assim que eu moro lá São João do Itaperiú É um município É um município Pertinho de Barra Velha E é longe É pertinho de Barra Velha Dá quantos km daqui lá Ah dá 300km daqui lá né É longe Só que daí Os nossos pais estão enterrados aqui No caso né Então a gente vem Quando dá certo a gente vem Daí Hoje no caso é dia das horas Ah dia das horas Então a gente viemos ali Daí cheguemos aqui Vimos lá Vamos um pouquinho ali No meu medo É daí Mas por isso Daí como o outro Meu irmão Mais velho que nós Mora em Lais Aí a gente fica ali Daí amanhã cedo Aí tem que ir certo ali Por umas duas horas da tarde Daí a gente vai embora Você está na área rural Lá daí Eu assim ó Onde eu moro É município Quase no centrinho Mas é um município Pequeno Que nem aqui Por supor assim Um pouquinho maior Eu acho Mas aonde eu moro É cidade E é Como é que eu vou dizer Interior Lembra o interior E pertinho de tudo né No caso nós estamos No meio de Joinville Nós estamos pertinho De Jaraguá do Sul Pertinho de Guaramirim Massaranduba Aí temos Barra Velha Tem uma Itajaí Tudo pertinho sabe Ali Então a gente está no meio ali Então a gente está perto de tudo Na verdade Como é que você foi para lá E eu fui para lá Por causa de um irmão meu Mais velho Que é o mais velho Que aí ele faleceu Deu um câncer Ele morreu com 44 anos Ele me levou para lá Ele trabalhava Numa fazenda grande Que era a fazenda dos Demar Que lá E daí eu saí da roça E ele veio Não pai Libera o do meio Que eu sou do meio Do mais novo Que eu preciso de um lado Aí trabalhei dois anos na fazenda Daí saí Eu falei não Se fosse para me trabalhar Na fazenda que nem eu trabalho Lá na roça Eu não quero Eu quero outro serviço melhor Aí fui para Jaraguá do Sul Daí trabalhei dez anos Numa empresa lá Que faz sorvete As duas rodas Chamada duas rodas Daí trabalhei lá E lá foi o começo da minha vida Daí lá eu saí Trabalhei dez anos Eu era muito amigo Do meu encarregado Falei ó Quero começar a minha vida Quero sair da empresa Mas não quero abacalhar Na empresa Eu sou certo Nunca faltei na empresa Não gosto de aprontar Então eu quero que tu Me dê a conta Daí ele falou Não mano não posso fazer isso Você é o melhor cara Que eu tenho aqui Cara Eu trabalhava Eu operador de empilhadeira Daí não Não Tu é o cara Melhor que eu tenho aqui Não posso fazer isso Daí me deu um tempo Pensa e veja Se é isso mesmo Que tu quer Aí eu falei Aí fui pra casa Depois de uns quinze dias Ele me chamou lá Do escritório E aí Eu falei não Pensei Pensei e bem pensado Quero Não quero aprontar na empresa Não quero faltar Não quero fazer coisa errada Só quero que tu ajeite E me dê os meus direitos Aí ele falou Não Então é isso mesmo Então tu falta três dias seguidos Eu falei ó Não quero projitar a empresa Mas falta três dias Daí faltou três dias Fez a aquisição Lá foi o começo da minha vida Daí quando eu ganhei Comprei um caminhão Comprei um chãozinho pra mim Eu ganhava bem Ganhava seis salários mínimos Olha só É Aquilo Primeiro salário Isso há quantos anos atrás? Foi em 89 Você é novo? Eu fui em 88 Não Tô com 55 anos Não parece Aí lá começou Lá Lá Essa Essa Esses dez anos Que eu trabalhei Foi o começo da minha vida Daí Graças a Deus Que nem eu falei O pai ensinou Só coisas boas pra gente Daí Não que a gente é seguro A gente Gasta Coisa Mas tudo No limite Daquilo Que você consegue Que você ganha Você não pode gastar Se você ganhar Vamos supor Cinco mil Você não vai gastar seis Você tem que saber Trabalhar com aqueles Cinco mil Vamos supor Daí ali Você tem que saber Você tem que comer Tem filhos Daí você casou lá Achou uma esposa Aí eu casei Minha mulher De São João do Taperio Aí conheci Através de rodeio Assim E daí Eu era não vindo Comecei a laçar com eles Lá Pessoal lá E daí Ela Bem no começo Ela tem Tá com 52 anos Eu tenho 55 Aí eu conheci Ela não rodeio Assim Fiquei Me namorei Acho Seis anos Acho Um onze É Daí assim Daí eu digo Não Vou casar Porque eu não conheço Pessoal de cá Vou ver Se é isso mesmo E aí graças a Deus Deu certo Já estamos 30 30 anos casados Coisa boa Aí eu casei De 26 De 5 De 6 E graças a Deus Tô bem Lá Tô feliz Coisa boa E aí de vez em quando A gente vem aqui Mas muita gente Eu não conheço Aqueles mais novos Imagina Você saiu daqui Em 89 Eu só me alistei No batalhão E fui Eu não tinha 18 Eu fiz 18 lá Eu fui em agosto E fiz em outubro Eu fui em agosto Da lá E 88 E daí Em mês de outubro Eu fiz Fiz 18 Ah o pessoal aqui Renovou muito E daí assim Tu a gente conhece Por Tipo Que eu sei Que daí Como meus pais moravam aqui Falavam muito Você tinha mercado Aqui não tinha? Ah tinha O Mirim trabalhou pra mim O Mirim falava muito Mas eu não conhecia Aí é depois Que eu fui ver Por causa do Do canal Do canal É do JJ Daí eu digo Ah mas esse é o Eu fiquei famoso depois É não Mas assim Graças a Deus Assim né Jais Tem assim Uma audiência Fudida né É coisa Não é sério mesmo Não é porque eu tô na tua frente Mas é uma verdade É olha Eu te digo uma coisa Falando a real É mais de 100 mil pessoas por dia Desde 2022 Dia após dia Isso aí é uma bênção Uma coisa que você plantou Foi uma sementinha Que você plantou Porque Porque eu digo sementinha Se você plantar um fruto Bem plantado Você vai colher né É Então eu digo que é isso É E eu queria uma coisa A minha esposa sempre falava Ah mas tu queria fazer uma coisa Que ajudasse os outros Sabe E olha aí Assim O tanto que a gente Ajuda a pessoa A motivar a pessoa A ser do bem Sabe Você tava falando Do teu exemplo aí Ah eu aprendi isso com o pai Isso com a mãe Sabe E tal E tal E isso motiva as pessoas Eu vou falar uma coisa Pra dizer já Hoje Porque o Brasil Não é o Brasil Que tá Que tá mudado É o povo Que tá mudado Tem muita gente Que hoje Não leva mais Essa tradição De antigamente Assim Tanto que Que nem eu falo pra ti Que tem muita gente Não é pouca gente É bastante gente Que vem dar os parabéns Pela criação Que meus filhos Tem Meu filho Laça Bem Laçador Laça Com o pessoal bem Laçador lá Eles vêm dar os parabéns Cara Que educação O que que tu fez Pro teu filho Eu digo Isso aí Se cria de pequeno É uma educação de pequeno Nunca puxei na orelha E nunca precisou eu bater Nunca Nunca Só uma conversa Toda vida conversa É assim É assim Que funciona Aqui é um caminho certo Aqui é um caminho errado E mesma coisa minha filha Nunca me incomodei Tô aqui De repente posso me incomodar Daqui pra frente Mas nunca Até hoje Eu acho que não Porque a filha já tá com 5 Ele com 18 Eu acho que agora Ele já começou a namorar Com menina séria Lá também Que a gente conhece Deus Que nasceu pequenininho Da idade dele Um pouquinho mais nova Então eu só tenho que agradecer a Deus Não tem O que fazer Beleza É isso aí Mas olha Coisa boa Não É importante que As sementes Você levou daqui Exatamente Germinou lá Germinou lá É o que você falou Na semente bem plantadinha E cuidado Vai colher Né E a gente tá colhendo Graças a Deus E eu acho que é tudo assim Né É Hoje tá tudo mudando Cara Hoje Na verdade tá assim O certo tá errado E o errado hoje tá certo Porque eu quero dizer Sim, sim Deu Não Você olhando de forma geral Né No geral assim No geral é Não O que tá mudado É o povo Não é o O Brasil tá do mesmo jeito O mundo tá do mesmo jeito Toda a terra tá aqui Tá tudo aqui a natureza Mas o ser humano mesmo Na verdade Ele tá Na verdade Eu acho que tá na hora Da sociedade Dar um passo pra trás Eu penso Eu penso Não sei É o pensamento do meu Mas é um Dar um passo pra trás E ver o que A nossa geração A nossa É o que eu falei Olhar pra nossa geração Essa geração mais nova Cada vez vai mudando mais Porque eu falo pro meu filho O que eu tô te ensinando Meu filho E a minha filha Vocês vão ensinar A criação Que o pai deu pra vocês Vocês vão criar Só a metade O filho de vocês E daí Depois os filhos de vocês Vai ser só a metade Que vocês ensinar E daí quando chegar daqui Mais um quanto Geração Não vai existir Não vai ter respeito Pai pro filho Filho pro pai E vai ser aquilo Eu penso assim Comigo né Tomara Deus que não Que nem você falou Tomara que Que o pessoal É E aí Ninguém passa Exato É claro Pra endereitar Pra recuperar Exato Diga um conselho Pra as pessoas Uma palavra A nossa palavra Que já foi uma motivação Foi uma palestra Eu nunca desisti né Ter fé E ter Deus no coração Né E esses mais novos assim Que os pais Vamos supor O filho Que tem os filhos A família Que tem os filhos E do que mostre né A realidade assim Do nosso Brasil Do nosso mundo Hoje né E ensine o certo né Que é o correto né De uma família Se ensinar o correto Lá no final Vai dar tudo certo né Beleza Então é isso Prazer 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 Pra ti Nunca tem Que eu já Não tava Uma 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 Pessoal Aqui no Parque Ju Caveira Tá acontecendo O rodeio O rodeio do CTG Galpão da Querença Olha só pessoal Vamos junto aqui Vamos chegar gravando Eu vou mostrar um pouco Dessa lida pra vocês Aqui é bem no começo Do vídeo já Pessoal Aqui nós temos uma capela Uma capelinha Que a gente fala Olha só pessoal Aqui é o Parque Ju Caveira Em Capão Alto Uma enorme Estrutura É um Um dos parques Se não O melhor da Serra Catarinense Parque de rodeio Olha só pessoal do canal Vamos junto Aqui ó Vamos chegando aqui Fazendo esse registro Pra vocês do canal Fazendo uma homenagem Pra toda a patronagem E todas as pessoas Que aqui trabalham Aqui temos uma Uma capelinha Que Deus abençoe Que Deus proteja Todos nós E todo o pessoal Que tá aqui Esse final de semana Trabalhando Pessoal Vamos junto Vamos sair daqui Olha ali pessoal Vamos junto Mostrando um pouco Dessa Dessa ali Daqui ó Vai aparecer agora Oh tudo bem Certo E aqui tá o patrão Como é que você tá Tudo bem Tudo certo Beleza Chuvinho aí pra refrescar É Olha aí Um acampamentozinho Acampamento seu aqui É isso E temos aí na peleia Pois é Prestigindo O rodeio do Chuvino Pois é Pois é O acampamento É uma coisa muito especial É mais legal Do que lá dentro da cancha Praticamente Ah com certeza Por que Tem uma cervejinha Tomar uma carne Por causa de dar uma beliscada Um trago E os amigos também Lá na cancha O cara também É emocionante O laço mais assim O acampamento É bem melhor também É O acampamento tá família Com certeza O acampamento tá família Reunida Isso Olha Oh bicho velho Esse aqui Como é que é Esse aqui é o diferenciado Do canal Jota Jota É o diferenciado Pra casas gordas É Tamanho que tá Já cresceu um pouco Tá quase na hora de casar Já Não Mas já tem namorado Ah Viu esse que já tem namorado Uma chuvinha boa né Pra dar uma Coisa boa Faz parte né Não E você veja bem Hoje o O rodeio É família né É família Hoje a gente traz né Os filhos da gente né Participam né Quem não laça aí Mas pelo menos tem os filhos Que laçam É Conversar com os amigos Ver a família Muito bom Muito bem Interessante É sadio né É verdade Um esporte hoje que nós temos né Um esporte muito bom hoje Pra família assim né É verdade É uma integração né Onde as pessoas Se gostam né Pensa num lugar que é o povo Como se une né E há muito tempo a gente Não vê os amigos Chega lá no rodeio É E hoje a gente diz Tiro de laço Esporte espetacular É verdade Grande abraço Fica com Deus Tudo de bom Obrigado Eu vou seguindo aí A entrevista com o pessoal Parabéns Obrigado Parabéns Parabéns Não é parecido com o pai Parecido mesmo com o tio Fredo Parecido Com o tio Fredo Como é que dizer Quando arruma a estrada E caindo de mão Como é que chamava Conserveira Isso mesmo O tio Fredo era conserveiro Conserveira Conheci o tio Fredo cavando Com o enxadão Tia Benta Quem ia dizer, olha tantos anos Mas isso é muito bom A gente vê assim Eu me criei ali do lado do Ita Sou filho do Tio Mota, lá da beira do rio Do Vacas Gordas, lá embaixo Você é irmão do Do macaco, do tio Maca Sou irmão do tio Maca Ele namorou com uma irmã minha Não, e a verdade é o seguinte Você tinha muitas irmã Tinha uma das mais novas Até que era da minha idade Nós tínhamos nove irmãos Eu lembro, cara Que era bastante Cinco mulheres e quatro homens Nós éramos sete Eu, o João, o Dorival e o Juarense E o resto tudo é mulher Vai, mora lá embaixo Ainda mora por aqui agora Agora eu casei Casei, tô aqui no capô Ah, bichão Não quero mais saber do interior Agora já tamo na cidade Tô aí, mano Tô sofrendo Tô querendo voltar pra lá Mas loikinho Lá, aqui não tem serviço Olha, cara Eu vou dizer algo pra vocês Não sei agora Quando corta a pontinha da cola Deixa debaixo do pilão E pegando Dá um serviço pra gente Pois é, mas a cidade é mais pra quem nasceu nela A pessoa do sítio sofre na cidade, não é velho? Eu sofri já, quando eu fui pra lá É Por Deus do céu Não tenho vergonha de falar Num ano eu chorava toda noite Toda noite Porque daí deixar o pai Deixar a mãe Sozinho Daí trabalhei na fazenda Depois eu fui pra Pra Jaravá Eu morei sozinho Um ano Quando eu morava com meu irmão Beleza, os dois anos Daí quando eu saí de lá Decidi não Vou trabalhar na empresa Trabalhei dez anos Eu chorava toda noite Um ano É Pelo ano Ah, eu quis apertar um pouquinho De chora agora Não Não, é A gente chora Mas o Quem fica aí Não tem o que fazer Não tem o que fazer Tem que não chora Se bater nas raízes Não, a gente É O dinheiro me veio pra torneio Quem me emprestou Hoje foi a mulher Não, mas assim Capriche Uma hora Aparece a coisa boa Também Não, a mulher companheira Tá bom Vou filmar aqui Abraço Satisfação Olha só Gente Ó Um homem que laçou No Rio Grande do Sul No Mato Grosso E agora no Capão Alto Luiz Otávio Tudo bem? Como é que você tá aí? Como é que tá a expectativa Aí pro final de semana? Ah, tamo bem, né? Bem empolgado, né? Voltar a laçar agora Se Deus quiser Vamos ganhar alguma coisa Tá bom Manda um abraço aí pra família Pra avó A avó que é tua fã Um abraço Um abraço pra minha mãe E pro meu pai Amém Um abraço Olha aqui, ó Esse aqui é coisa Tudo bem? Muito bem Oi, eu vou seguindo aqui Um abraço pra vocês aí Valeu 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 Vamos junto Valeu Gente, que alegria Falar com esse povo aí, ó Olha só, pessoal do canal Vamos Vamos seguindo a nossa lida aqui Vamos mostrando um pouco Desse povo aqui Gente O rodeio acontecendo ali, ó O rodeio não para O rodeio não para E aqui fora tá não E aqui a brosa também não para O povo, né? Uma estrutura muito boa Fica pra alto Ali as mangueiras cobertas, ó O gado fica ali O gado passa por baixo da mangueira E sai lá, gente Como é que você tá? Tudo bem? Bem Prazer em conhecê-lo Como é que é seu nome? Lorenzo Ah, você é meu amigo Lorenzo? Sim Lorenzo Tarum É, não é? Sim É, só Lembra que hoje em dia você filmou o Igor? Lembro, lembro Lá na tua casa Não, lá do meu avô Teu avô, né? Você é irmão do Igor? Sim E teu sonho é ser laçador também? Não Meu sonho é ser um caminhão bolador Ah, o senhor vai ser um caminhoneiro É Muito bem Um abraço pra você, viu? Tudo de bom, hein? Com satisfação, hein, Revelo? Olha ali, ó Olha ali, ó Ali tem um bar Passando por aqui Lá, pessoal, a premiação, ó Do rodeio Olha lá Opa, vou passando por aqui Deixa eu filmar aqui, ator Aqui vai um canhoto Como é que eu tô com satisfação? O senhor tá bom, hein? Vamos Ô, Dirceu Tô vendo, senhor, tá forte, hein? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ó Vamos Vamos filmar um pouco aqui essas armadas Vou filmar aqui a saída aqui, mano Opa, o pastelzinho Não tem perigo Isso aqui é dos homens Não, mas eu sou homem Não, mas eu sou homem Não, mas eu sou homem Ah, quem tá... Não, só deixa eu filmar aqui Eu quero ver Olha que bonito esse pastel Olha, Julia, não tem perigo Olha só, gente, ó Ô, pastelzinho É, o lanche É, coisa boa Segura, segura É, coisa boa Vai virar a volta E vai virar a oitava volta Vai virar a oitava volta A esbalagem vai chegar na tensão As modalidades oficiais É daqui a pouco A esbalagem vai chegar na garrafa Vai chegar na garrafa É cinco Gravados com o tio A esbalagem vai chegar na garrafa A sorte, tio Deixa eu chegar aqui Olha aqui, ó Olha aqui, ó Pessoal Olha aqui, ó Pessoal Olha ali Olha, tia Aceli Mariana fechando um pastelzinho ali A Juliana fez Olha que bonito Eu comi um pastel desse aqui agora Como é que é o nome da senhora mesmo? Lenita A mãe do Alex A dona Lenita Tava me cobrando O que que você fez aí Pra tarde inteira Pra você estar tomando café? Diz, eu tô fazendo a cobertura Eu tô fazendo a cobertura, né? É, eu tô ajudando aqui Olhando, né? Coisa boa Não, tá bom Não, tá bom Tá, e daqui a pouco eu vou tomar café Com o pastel, né? Tá sério Pra fritar Pra nós tomar café Tá bem Um abraço, Lenita Tá outro Pessoal Vocês estão assistindo a nós Deixa o like no vídeo Compartilhe Se inscreve no canal Vem com a gente Que aqui é cheio de vídeos Um abraço Fiquem com Deus E até um abraço Pessoal Vai aparecer um link pra vocês Em outro vídeo No nosso site da roça Só clicar nesse vídeo Obrigado pela audiência, gente E até a próxima Valeu Vai descendo o nome da roça Valeu, gente Um abraço Até a próxima Tchau Tchau